Estou sentado à direita de Deus Pai E eu estou reinado com Jesus Qualquer principado, todo o discípulo do diabo Eu já venci pela cruz Deus exaltou o nome de Jesus O nome que é sobre todo o nome Toda a língua confesse Jesus Cristo Sou Ele, é o Senhor Que todo o joelho a Ele se dobre Eu estou sentado à direita de Deus Pai E eu estou reinado com Jesus Qualquer principado, todo o discípulo do diabo Eu já venci Eu já venci Eu já venci pela cruz 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 Eu já venci pela cruz